Por que que nosso país é tão desigual? E de onde vem essa desigualdade? Com certeza tem muitos fatores que explicam, mas ela começa com questões estruturais e históricas. E uma delas é o acesso à terra. Hoje, 0,95% dos estabelecimentos rurais, das fazendas, concentram 47,5% de toda a terra. A gente está falando de uma área que a gente pode juntar Portugal, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, quase toda a Europa Ocidental. Então a gente tem um sistema injusto que privilegia a grande agricultura voltada para a exportação, enquanto a gente, a população brasileira, depende de um alimento que está cada vez menos sendo produzido aqui. O que os candidatos pensam sobre a agricultura no Brasil? Qual é o plano deles para fortalecer a agricultura familiar? Isso é uma questão muito importante, que afeta a gente e afeta o que a gente come todos os dias.